Gente, só uma coisa, o react que vocês vão ver a seguir foi feito ao vivo aqui no pós-jogo do canal O card e a tela final aqui desse vídeo vão levar pra essa live Pra quem quiser ver também o pós-animação, o pós-vencer o Palmeiras Bens a Deus, mas a reação foi feita toda ao vivo aqui que a gente já emendou com o pós-jogo, tá? Tamo junto, bom react pra vocês Primeiro pênalti vai o Rafael Veiga Vamos Jandrei, vamos Jandrei Vamos definir a classificação a partir de agora Vamos Jandrei Pegou Jandrei, pegou Jandrei, pegou Jandrei, pegou Jandrei, pegou Jandrei, pegou Jandrei Gente, quem poderia imaginar Pegou Jandrei, pegou Jandrei, pegou Jandrei Tá tudo funcionando, tá tudo funcionando? Nossa, eu tô suando, velho Luciano vai bater, Luciano vai bater Vamos Luciano, vamos Luciano Vamos Luciano, vamos Luciano Bateu no mesmo canto, Luciano Bateu no mesmo canto Pega o goleiro do Palmeiras Tá tudo igual de novo Ele bateu no mesmo canto, Luciano Luciano bateu muito parecido Não, parecido não, idei Vamos Jandrei, vamos de novo Jandrei Pega mais um Jandrei Pega mais um Jandrei Fez Escarpa faz o dele Escarpa coloca o Palmeiras na frente Coloquei tudo errado aqui Escarpa fez o dele pelo Palmeiras Vai Jonathan Kaleri Kaleri Vai Kaleri Luciano fez no tempo normal Mas perdeu na Nas cobranças Vai Kaleri Faz Kaleri Kaleri Fez o dele, fez o dele Fez o dele, Kaleri fez Samuel tá com menos delay que eu Eu tô com um delay zaço Bateu perfeita a batida do Kaleri Perfeita a batida do Kaleri O Luciano errou gente Mas o Luciano acertou no tempo normal O Luciano errou, acontece Erra quem bate, ele pegou a primeira Responsabilidade Vamos Jandrei, vamos Jandrei Fez, fez Gustavo Gomes fez Deu uma travade Nicão vai bater Nicão vai bater Nicão voltando de lesão hoje Vamos Nicão, vamos Nicão Vai Nicão Vai Nicão Acertou Pênalti Excelente do Nicão Rasteiro no canto Quase o Everton chega Mas não deu Boa Nicão, parabéns Boa Nicão Nicão fez 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 Boa Nicão, boa Nicão Parabéns Nicão 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 fez Nicão Nicão fez Nicão fez o dele também Só erraram até agora Para Rafael Veiga E o Luciano Piqueires fez o dele Jandrei pegou Do Veiga E o Everton Pegou do Luciano Nenhum pênalti Para fora Igor Vinicius Vamos Igor Vinicius Por favor Igor Vinicius Para a bola É pênaltis Nas oitavas E final da Copa do Brasil É pênaltis Vai Igor Vinicius Vai para você Renovar o contrato Igor Vinicius Lazare Vai Perfeita A batida Do Igor Vinicius E ainda provocou O Everton Boa Igor Vinicius Gente Sem spoiler Sem spoiler Está atrasado Aralho Aqui Eu nem estou Olhando para o chat Desculpa O ângulo é diferente Pênaltis São Paulo e Palmeiras Só Veiga E o Luciano Erraram até agora Todo mundo acertou E o Igor Vinicius Meteu uma marra Para o Everton Vai o Wesley Pelo Palmeiras Vai o Wesley Pelo Palmeiras Vai bater o Wesley Pelo time do Palmeiras Eu nem vou pedir like Não vou pedir nada Depois que eu falar Vocês Vocês vão para cima E me falam no chat Daqui a pouco A gente tem o pós-jogo normal Vai emendar um no outro É tudo dentro dessa live Partiu o Wesley Jandrei 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 Se o São Paulo Fizer Acaba Boa Jandrei Boa Jandrei Boa Jandrei Jandrei pegou Filha da Tu pode falar palavrão Igor Gomes Igor Gomes no pênalti Ah tinha que ser ele Igor Gomes no pênalti decisivo Igor Gomes Cala a nossa boca Igor Gomes Cala a nossa boca Igor Gomes Vai Igor Gomes Vai Igor Gomes Seja o herói improvável Igor Gomes Vai Igor Gomes Para eliminar o Palmeiras Vem Igor Gomes Vem Igor Gomes Vem Igor Gomes Fez o Igor Gomes Caralho Vamos Aqui Eliminamos Aí não pode Não pode Direito autoral Não pode Não pode imagem Eliminamos o Palmeiras Eliminamos o Palmeiras Eliminamos o Palmeiras Eliminamos o Palmeiras Isso aqui é camisa Para usar por baixo Isaac O membro aí Eliminamos o Palmeiras Eu desliguei a TV rápido Porque se não ia pegar a imagem Ia dar problema para mim Vai dar problema Com o YouTube Chupa Solta fogos agora Solta fogos agora Eliminamos o Palmeiras Senhoras e senhores Eu vou ter um infarto Nessa live Eu vou ter um infarto E aí Então